Música Aonde estou que não perco a cabeça? Volta pra mim antes que eu enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aqui em Tuporanga também está presente Túlio Cordeiro Ele que é o diretor do concurso Miss Santa Catarina E que agora é o coordenador da nossa Miss Santa Catarina Francine Arruda, tudo bem Túlio? Tudo bem, olha é um prazer enorme estar aqui em Tuporanga Até porque, não sei se você sabe, eu nasci aqui em Tuporanga, né? Com dois anos de idade é que eu fui morar em Balneário Camboriú Então já está fazendo 30 anos que eu faço concurso de Miss Moro em Balneário Camboriú há 45 anos O tempo de emancipação política é de lá E é muito importante eu estar prestigiando esse momento nobre dessas inaugurações aqui Com motivo a mais, além de prestigiar a abertura da Festa da Cebola Por estar acompanhando e sendo coordenador da Francine Arruda Missa e Tuporanga e Missa da Catarina 2009 Detalhe que em Tuporanga o ano passado também foi a Missa da Catarina E é quase assim inédito acontecer casos isolados de missas que ganham bicampeonato, né? O seguido, ano seguido Mas a Francine realmente foi merecedora da coroa Ela já causou um frisson quando chegou no concurso Uma moça muito bonita, digna, humilde De muita responsabilidade nos seus compromissos com o concurso Um ótimo comportamento Muito inteligente A gente também faz faculdade de jornalismo Ela faz jornalismo Eu sou formato de jornalista Você é jornalista Então a gente está tudo mesmo em metier, né? Então é muito importante assim que a Miss tenha Essa coisa bacana de poder enfrentar as câmeras De falar bem De falar com naturalidade Sem nada preparado No improviso Porque uma das provas mais importantes de um concurso de beleza Além da beleza plástica Da beleza facial Da elegância Da simpatia Tem a prova da entrevista Então essa é a prova que pode derrubar qualquer beleza A Miss não basta ser bonita Ela tem que ser inteligente E quanto aos preparativos da Francine Ela já parece que já tem berço Ela só esperou ter 18 anos Para aflorar esse berço Uma moça que nunca tinha dado de salto Que nunca pensou em ser Miss E em menos de 3 meses Ela já ostenta uma coroa de Miss Santa Catarina E te digo mais É uma séria candidata ao título de Miss Brasil Cotadíssima para os internautas Em vários sites a nível nacional É claro Ela está cotada Nas primeiras colocações de concurso Miss Brasil Então eu aproveito a oportunidade para agradecer Que você está oferecendo esse espaço Para a gente divulgar a beleza Falar da festa da cebola Falar que eu sou de Ituporanga Mas também para convidar Todo mundo para uma corrente Uma energia positiva Para todo mundo assistir Dia 9 de março Direto pela Band Provavelmente, se eu não me engano Às 22 horas Se eu não me engano Dia 9 de março Pela Band O concurso de Miss Brasil E todo mundo torcendo pela França 9 de maio, né, Túlio? Desculpa, desculpa 7 de março foi o concurso Miss da Catarina Repito 9 de maio Direto do Memorial em São Paulo Pela Band Miss Brasil 2009 Muito obrigada pela participação Sucesso a você E mais sucesso ainda A nossa Miss Francine Arruda, viu? Obrigado Obrigado pela oportunidade O que será que está acontecendo? Em meio à inauguração de obras Aqui em Ituporanga E essa festa maravilhosa Estamos aqui com a Miss Santa Catarina Francine Arruda Ela que tirou todo o seu tempo De compromisso como Miss Para divulgar a Festa da Cebola Tudo bem? Tudo certo E é isso mesmo, né? Como eu sou daqui Eu acho que é bastante gratificante Divulgar essa festa E estar nesses momentos maravilhosos De inauguração do nosso portal Da ponte E depois temos a abertura da festa É um imenso prazer participar A última vez que nós falamos A data para o concurso Miss Brasil Ainda não havia sido definido Agora nós já temos data, né? Isso mesmo Miss Brasil vai acontecer no dia 9 de maio E eu já vou agora ao final do mês Porque as missas têm que ficar Uns 20 dias antes lá em São Paulo É afim de conhecer alguns patrocinadores Participar dos jantares E também ensaiar a coreografia do dia, né? Que também é... Quem não sabe, talvez até nem imagina O tão sofrido que é E toda uma preparação antes Claro, eu acredito assim Psicologicamente Tanto fisicamente quanto psicologicamente também, né, França? Com certeza Eu estava agora, uma semana, no balneário Com o meu coordenador, o Túlio Cordeiro Que está presente hoje aí nos nossos eventos Tendo aulas de expressão facial, passarela Que é um conjunto que faz uma miss, né? E a gente está bem cotado Santa Catarina está lá no páreo também E nós estamos fazendo de tudo Eu estou fazendo o meu trabalho Ele também E com a força, com o apoio do Estado Nós vamos sim trazer essa coroa pra cá Bacana, França Aproveitar a oportunidade E estender um convite aí Aos nossos telespectadores Para estarem prestigiando Mais esta edição da Festa da Ceboa Com certeza Convido a todos que estão assistindo Venha para Ituporanga Temos shows de quinta a domingo É muito legal Temos feiras Temos o torneio Temos áreas de camping Então é muito legal Venha conferir Eu já tô pronto Eu tô pronto pra gutar Vou testar e vou beber Tô pronto pra um rabo de saia Eu já tô pronto Tô querido, curtição Vou beijar muito na boca E arrumar uma paixão Eu já tô pronto Eu tô pronto pra gutar Vou testar e vou beber Tô pronto com um rabo de saia Eu já tô pronto Tô querendo, curtição Vou beijar muito na boca E arrumar uma paixão Tem mulher pra mais merda Tem cachaça até o pé Só me chamar que eu tô pronto Tem cicanha pra assar Tem amor pra gente amar Só me chamar Só me chamar que eu tô pronto Não tem dia, não tem hora Se é festa, vamos agora Se não aguenta, porque veio Se o bailão e a folia Vão até raiar o dia Pode crer, eu tô no meio Eu já tô pronto Eu tô pronto pra gutar Vou testar e vou beber Tô pronto com um rabo de saia Eu já tô pronto Tô querendo, curtição Vou beijar muito na boca E arrumar uma paixão Eu já tô pronto Eu tô pronto pra gutar Vou testar e vou beber Tô pronto com um rabo de saia Eu já tô pronto Tô querendo, curtição Vou beijar muito na boca E arrumar uma paixão E o programa em alto estilo Vai ficando por aqui E vou novamente reforçar o convite Você que está aí Venha prestigiar também a 18ª Festa Nacional da Cebola Um beijo e até semana que vem Então é, eu tô pronto com um rabo de saia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.